Anitta deu mais um importante passo para sua carreira internacional. A carioca cantou no estádio Vizink Center, com a lotação máxima, em Madrid, na Espanha, na noite desta sexta-feira, 4. Os milhares de fãs cantaram juntos com a carioca os seus maiores sucessos e, principalmente, suas músicas em espanhol. Indecente, Dovotovni Paradinha Quando eu cheguei aqui eu fiquei muito emocionada porque eu me lembrei de quando vim aqui há 5 anos atrás, declarou a estrela sobre a experiência profissional na Europa, no Instagram. A artista foi a única brasileira convidada para participar do Festival Luz 40 Primavera Pop, que também conta com shows de Leon Paine, Cleã Bandit, Sofia Reis e outros nomes que dominam as paradas de sucesso espanholas.